Cumprimento os psicólogos e psicólogas brasileiras e os convido a participarem das nossas atividades, atividades do Conselho Federal de Psicologia, que antecedem e ocorrem durante o Congresso de Psicologia do Norte e Nordeste, conhecido como COMPSI, teremos o Seminário de Políticas Públicas, nas quais discutiremos e trabalharemos a questão do exercício profissional enquanto trabalho e depois teremos 19 atividades distintas durante o Congresso, sempre com o foco na psicologia, no trabalho do psicólogo em diferentes contextos, que são os contextos de inserção do trabalho do psicólogo na sociedade brasileira.